Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Você também gosta de ver antes e depois de personagens marcantes? Hoje iremos relembrar atores e atrizes de uma das novelas mais marcantes da televisão, Avenida Brasil. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Débora Falabella, Nina Além de sua atuação marcante em Avenida Brasil, Débora Falabella é uma atriz talentosa e premiada. Sua carreira inclui papéis em novelas como O Clone e A Força do Querer, além de trabalhos no cinema e no teatro. Adriana Esteves, Carminha é uma das atrizes mais respeitadas do Brasil, Adriana Esteves construiu uma carreira brilhante. Além de Avenida Brasil, destacou-se em produções como A Indomada e A Justiça, recebendo prêmios por suas performances excepcionais. Murilo Benício, Tufão Murilo Benício é um dos atores mais versáteis e talentosos do Brasil. Além de seu trabalho em novelas como O Clone e A Favorita, ele tem uma sólida carreira no cinema, incluindo o filme premiado ao Beijo no Asfalto. Eloísa Perissé, Monalisa Além de sua participação em Avenida Brasil, Eloísa Perissé é conhecida por suas habilidades como comediante. Sua carreira inclui programas humorísticos e peças teatrais, destacando-se também como roteirista. Isis Valverde, Suelen Além de sua atuação carismática em Avenida Brasil, Isis Valverde é uma atriz popular no Brasil. Ela participou de novelas como Antititi Anh-Yan A Força do Querer, mostrando sua versatilidade. Cauã Reimonde, Leandro Cauã Reimonde é um dos atores mais admirados do Brasil. Sua carreira inclui participações em novelas como A Belíssima Anh-Yan A Regra do Jogo, além de filmes como A Se Eu Fosse Você Anh-Yan de Ivan. Marcelo Novaes, Max com uma carreira extensa, Marcelo Novaes é conhecido por seus papéis em novelas como A 4x4 Anh-Yan Chocolate com Pimenta. Além da atuação, ele também é um músico talentoso. Letícia Snard, Ivana Letícia Snard é uma atriz versátil que participou de diversas produções, incluindo novelas como A Cordel Encantado Anh-Yan Orgulho e Paixão. Sua presença marcante contribui para a riqueza de suas interpretações. Cacau Protássio, Zezé, além de seu trabalho como atriz, Cacau Protássio é uma comediante de sucesso no Brasil. Ela participou de programas humorísticos e filmes, ganhando destaque pela sua graça e carisma. Vera Holtz, Lucinda, Vera Holtz é uma atriz renomada com uma carreira diversificada em teatro, cinema e televisão. Seu talento a destacou em novelas como Mulheres Apaixonadas Anh-Yan O Outro Lado do Paraíso. Juliano Casarré, adulto além de atuar em novelas como Amor à Vida Anh-Yan A Regra do Jogo, Juliano Casarré é conhecido por seu trabalho no cinema brasileiro, participando de filmes como Amboy Neon ou Anh-Yan Entre Nós. José de Abreu, Nilo José de Abreu é um ator veterano com uma vasta carreira que inclui novelas como Renascer Anh-Yan A Dona do Pedaço. Ele também é conhecido por sua atuação no teatro e pelo ativismo político. Natália Dill, Débora, além de sua participação em Avenida Brasil, Natália Dill é uma atriz talentosa que atuou em novelas como A Alto Astral Anh-Yan Libertação. Sua versatilidade a torna uma presença marcante na televisão brasileira. José Loreto, Darkson José Loreto é um ator e humorista que se destacou em novelas como A Flor do Caribe Anh-Yan O Sétimo Guardião. Sua energia contagiante também o levou a participar de programas de comédia. Ana Carolina Lanes, Ágata começando sua carreira desde criança, Ana Carolina Lanes é conhecida por seu papel em Avenida Brasil. Ela continuou a atuar e participar de projetos artísticos ao longo de sua adolescência. Bruno Gisoni, ir além de atuar em novelas como A Eta Mundo Bom, e Am Bom Sucesso, Bruno Gisoni é conhecido por seu trabalho no teatro e também por sua presença nas redes sociais. Otávio Augusto, Diógenes Otávio Augusto é um veterano da dramaturgia brasileira. Sua carreira abrange novelas como Acabou, Clã e É o Salvador da Pátria, além de peças teatrais e cinema. Bete Faria, Pilar Bete Faria é uma atriz consagrada no Brasil, com uma carreira que inclui novelas como Anjo Malmo e Antieta. Ela também é conhecida por sua participação em filmes e peças teatrais. Alexandre Borges, Cadinho além de sua atuação em Avenida Brasil, Alexandre Borges é conhecido por seus papéis em novelas como A Belíssima Aninha, A Próxima Vítima. Ele também tem experiência no teatro e no cinema. E você? Qual dos famosos te surpreendeu mais? Alguma lembrança marcante? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.